Antes de começar o vídeo, passa no canal, já se inscreve, beleza? E ativa o sininho. Você que já é inscrito no canal, ativa o sininho também, pra sempre que sair vídeo no canal, você receber, beleza? Então é nóis, valeu e fui! A quebrada, tranquilo, trazendo aqui mais um mod pra vocês. Isso mesmo, como você está vendo no título, celular de GTA V para seu GTA Android. Mano, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de clicar no joinha, mano. Deixa aquele like pra estar fortalecendo, beleza? E se inscreve no canal, você que não é inscrito, pra estar ajudando mais ainda o canal crescer, galera. Então, não esquece de clicar também, mano, no sininho, mano. Não esquece de ativar as notificações, porque sempre que sair vídeo novo no canal, você vai estar recebendo, beleza? Então, é isso aí. Então, vamos pro vídeo, né, galera? É o que mais importa aqui. Então, galera, como vocês viram aí, né? Então, o link do download do mod vai estar na descrição do vídeo pelo Mega. Você baixa, galera. Depois que você baixar, você vai entrar aí no seu menu de arquivo, né? Ou no Exolexplore, ou no ZArquivo Pro. Hoje eu vou pelo Exolexplore, galera. E o download vai estar pelo Mega, né, mano? Então, depois que você baixar, você entra na pasta Mega. Eu já extraí e já movi pro cartão, galera. Então, você vem na pasta Mega e vai ter aqui, celular de GTA V para Android. Você segura e vai aqui nos 3.1. Se você estiver indo pelo Exolexplore, beleza? E dá um extrair, galera. Depois de extrair, vai criar essa pasta aqui, ó. Celular de GTA V para Android. E vai ter essas informações, nada a ver se não. Você entra na pasta mod. E vai ter aqui, ó. Como ativar e como.ca o que está Game GTA San. E aqui é o manual, galera, de como você ativar o mod, beleza? Então, galera. Se você não tiver a pasta data. Se você acabou de estar na sua GTA e não tem a pasta data. Você pega aqui, galera. Só essa pasta. Vai aqui em Mover ou Copiar, né? Vou em Mover. Vai em Android. Data. Volta aqui. Ponto carro que está aí em GTA San. Files. Opa. Volta aqui. Vou fazer o maior procedimento aqui, galera. Você entra em Android. Vai em data. E cola aqui, beleza, galera? Se você não tiver a pasta data. Mas, lógico que todo mundo vai ter, né, mano? Então, galera. Você faz isso e você que não tiver. E você que já tem a pasta data. Você vai fazer o quê? Vai ter esses cinco arquivos aqui, galera. Com interrogação aqui, ó. GTA V iPhone. GTA V iPhone. Você pega esses cinco arquivos. Vai nos três pontinhos de novo. Mover. Android. Data. Procura a pasta do GTA, né? Com ponto carro que está é GTA San. E cola aqui, galera. Beleza? Cola aqui. E depois vocês voltam. Vão em files. Depois de files. Vai ter áudio, mods e txdb. Você pega aqui, galera. Vocês pegam aqui esses três arquivos, ó. Vai nos mover. Android. Data. Procura a pasta do GTA de novo. Vão aqui em files. E cola aqui, galera. Beleza? Cola dentro de files. Depois que vocês fazerem isso, galera. O seu celular já vai estar instalado. Então, eu vou dar um corte aqui. Deu ir lá no meu GTA. Deu mostrar pra vocês. Beleza? Aí, galera. Já entramos aqui, ó. No nosso GTA, mano. Então, galera. Como vocês vão fazer pra ativar o mod? Vocês lembram que eu falei pra vocês. Que tinha aquele manualzinho lá. Pra vocês ativarem o mod? Pois é, galera. Vocês vão lá e ver como ativa. Beleza? Eu vou ativar aqui, galera. E vocês vão entender muito. Beleza? Então, galera. Não sei se vocês saibam também, mano. Porque aqui atrás da tela aqui, lógico, né? Atrás da tela aqui, galera. Tem acho que oito números, galera. Do um ao oito. Então, galera. Esses códigos estão escondidos aqui, mano. Então, pra você ativar o mod, galera. Vocês vão clicar em 1 e 7. Aí, ó. Clicou em 1 e 7. E vai... Já tá o celular, mano. E aqui é essa setinha pra vocês estar escolhendo, galera. E aqui eu vou colocar na câmera. Vou mostrar pra vocês, ó. Coloquei na câmera, aqui em cima da cabeça do CG, galera. Do CG aí. É o número 4. Vocês não apertam, galera. Aí, ó. Não cliquei errado, mano. Não era na câmera. Mas deu pra vocês entenderem, galera. De novo pra vocês verem, ó. Ativei 1 e 7. Passa a setinha pro lado. Vou tentar colocar na câmera, galera. Deixa eu tentar de novo aqui, porque... A setinha que é muito difícil de controlar, mano. Aí, galera. Consegui aqui, ó. Colocar na câmera. Vocês viram, galera. E é isso aí, mano. Não sei se vocês conseguiram entender, né. Mas... Isso aí, galera. É mais um mod, galera. Pro seu celular. Pro seu GTA. Então, é isso aí, né. Já espero que vocês tenham gostado do mod, galera. Se gostou, já deixe seu like. Não esquece, mano. De clicar aí, ó. No sininho, galera. Pra sempre que sair vídeo novo, você acompanha o canal. Ajudar o canal a crescer, beleza? Então, é nóis. Fui! Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou. Porque você fala de uma maneira burra. Entendeu?